Tempos passámos um videoclipe de Waymad, um produtor de música eletrónica que prefere não revelar a sua identidade. Conhecemos-o com o tema Flatness, mas a proposta de hoje chama-se Eccentric. É mais um tema do álbum Blackout e traz consigo um videoclipe radicalmente diferente do anterior. Fiquem com Waymad. Eccentric. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri